O crescimento formidável da participação da comunidade. A comunidade atendeu o chamado da coordenação do Instituto Nossa Senhora da Paz e está engajada na luta e nos trabalhos aqui desenvolvidos. Então, para mim, é muito orgulho, é muita emoção ver toda essa comunidade aqui dentro, engajada, participando e colocando esta comunidade da Vila da Paz em evidência positiva, claro. Agora, é um ano de trabalho sendo coroado com essa reunião de hoje. Até o próprio Preto falou que não esperava que acontecesse tão rápido essa reciprocidade da comunidade. Mas, o senhor tendo essa experiência toda, o senhor esperava já essa atitude da comunidade? Sim, sim. O trabalho levado com seriedade, com dinamismo, com responsabilidade e respeito à comunidade, o reflexo é o que estamos vendo aí. A comunidade respondendo e atendendo ao chamado da coordenação do Instituto, participando das atividades, contribuindo de forma significativa para a estruturação deste momento, tão importante que é o momento de nós nos confraternizarmos. Então, essa resposta é formidável e isso alega o coração de todos nós, não é verdade? Agora, a gente sabe que é apenas um ano de vida desse Instituto, apenas um ano. E já tem muita coisa já se formalizando. A partir do momento que as ideias virarem serviços, as ideias virarem, tiveram um retorno mais específico para a comunidade, a tendência é aumentar. O que é que o senhor acha de tudo isso? Sim, com certeza. E eu vou mais além. Eu acho que é preciso ampliar as parcerias, ampliar a parceria com o poder público, ampliar as parcerias com a rede privada, com o campo privado, para que a gente possa fortalecer o trabalho aqui do Instituto, Nossa Senhora da Paz, ampliar os serviços oferecidos e botar essa comunidade e contribuir de forma significativa para o crescimento dessa comunidade, valorizando a juventude e a cultura local. Bom, o senhor falando dessa forma, isso quer dizer que o senhor é presença garantida em outras oportunidades aqui no Instituto. Sim, sem dúvida. Eu tenho muito orgulho de dizer a vocês que sou colaborador. Colaborador assíduo e fiel do Instituto. E por que eu sou colaborador assíduo e fiel? Porque eu acredito nesse trabalho. Eu acredito nesse trabalho. Eu acredito nessa comunidade. Eu acredito na força dessa coordenação que hoje é liderada por Preto da Vila da Paz. Ô professor, a gente está aqui numa sala, mas está cercada de crianças. Para um instituto, para uma comunidade, ter as crianças engajadas é sinal de que todas aquelas ideias que a gente pode colocar a futuro já estão garantidas com a presença das crianças aqui? Sem dúvida. Perfeita a sua observação. Essas são as sementes que vão garantir o prosseguir desse trabalho que hoje se inicia, que se completa o ano. São essas crianças que vão garantir a longa vida do Instituto Nossa Senhora da Paz. São essas crianças que vão garantir o desenvolvimento dessa comunidade e o limpar da imagem que se construiu da Vila da Paz. Aqui é um território de paz. Aqui é um território de cultura. Professor, muito obrigado pelas suas informações. Parabéns. E que a gente possa conversar outras situações sempre com o âmbito de melhorar ainda mais e tornar evidente as melhorias aqui na Vila da Paz. Eu que agradeço a oportunidade de estar dialogando com o seu público. Muito obrigado pelo convite feito para este diálogo. Sucesso na sua jornada. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma